Hoje eu tenho três atualizações no YouTube e duas coisas que vão deixar de existir no YouTube Ou seja, que ele vai desativar Isso tudo no Creator News de hoje Bem-vindo ao Creator News O seu jornal de notícias, mudanças e novidades sobre o mundo dos creators E a primeira notícia que eu tenho pra você é sobre aquele botãozinho, aquela função do assistir mais tarde Antigamente a gente não conseguia clicar nesse botãozinho de assistir mais tarde Se a gente estivesse no fim do vídeo O YouTube acabou de fazer uma atualização e agora independente de se faltar uns cinco segundos pra acabar o vídeo Você ainda consegue clicar lá no assistir mais tarde pra você poder assistir depois Uma implementação muito simples que eu não faço ideia porque você clicaria no assistir mais tarde se o vídeo já tá acabando Mas o YouTube atualizou pra você A segunda atualização é sobre o modo tela cheia em quem tá vendo vídeos pelo desktop Agora, quando você entra no modo tela cheia Se você usar o scroll do mouse, ou seja, você rolar a página Vai realmente rolar a página e você vai chegar mais facilmente ali na seção de comentários Sem precisar ter que sair do modo tela cheia e depois rolar a página Então ficou bem mais fácil fazer isso E a última atualização que eu tenho do YouTube pra vocês de hoje é sobre as denúncias Então quando a gente clica no botãozinho lá pra denunciar um vídeo, ele me dá várias opções E agora o YouTube vai adicionar mais umas, mais uma Que é pra denunciar links externos maliciosos ou que vão contra as políticas do YouTube Mas, por enquanto, essa denúncia aí que você vai pôr a caixinha lá, né Ah, esse aqui tá denunciando por causa de link externo Por enquanto só tá disponível pra quem usa o YouTube no idioma inglês Mas eu tenho certeza que tá chegando pra gente em muito, muito pouco tempo Vamos pras duas coisas que o YouTube está descontinuando e vai extinguir da plataforma A primeira delas é a lista de canais relacionados Por acaso, você lembra daquela listinha que ficava lá na página do nosso canal E que a gente não conseguia tirar aquilo de jeito nenhum E era feito automaticamente pelo YouTube? Então, o YouTube viu que poucas pessoas clicavam nisso daí Então isso aí vai deixar de existir E a maior desativação do YouTube, talvez você esteja sabendo É sobre o app e o site do YouTube Gaming O YouTube Gaming, ele vai deixar de existir, né O app e o site vão deixar de existir no dia 30 de maio Ele vai ser extinto, mas apenas o site do YouTube Gaming e o aplicativo do YouTube Gaming Agora o YouTube vai juntar tudo no mesmo lugar Não fazia sentido deixar separado em outro site Então tudo agora vai ficar no mesmo site YouTube.com.br Agora deixa eu te explicar como você faz pra acessar Clicando em botões, que é muito mais fácil, né Pra acessar tanto pelo PC quanto pelo desktop É a mesma coisa Você vai acessar a aba em alta E depois clicar no ícone do YouTube Gaming Lembrando que todas as inscrições feitas no app do YouTube Gaming Já vão ser transferidas para o YouTube Essas foram as últimas notícias, atualizações e mudanças no YouTube Das últimas semanas que eu trouxe aqui pra você A gente se vê no nosso próximo vídeo E tchau!